A CIDADE NO BRASIL Não é? Como toda a gente sabe no ano passado Foram propostas duas leis Uma tem como objetivo de forçar o publisher A marcarem Pôr uma labelzinha no jogo Para indicar que contém micro transações Assim como as respectivas drop rates A outra lei Visa proibir a venda destes tipos de jogo A menores De 21 anos Para aqueles que não sabem As pessoas só são maiores de idade Nos Estados Unidos depois de completarem 21 anos A próxima notícia pessoal é que A Steam remove a biblioteca Toda do developer Devido a um link no e-mail Onde o CEO do estudo Insel Games Tornou a compra e a review Do jogo que acabou de sair Como uma obrigação Aos seus colaboradores Num dia para o outro Houve um grande pico de reviews A Steam Claro Anotou este pico E grátis ao link dos e-mails Decidiu que a empresa Estava a violar os termos e condições E decidiu remover todos os jogos Basicamente O que é que se passou? Mandaram O CEO mandou O imóvel da gente A indicar que Esperava que Toda a gente Aportar os seus As suas posições Da empresa No estúdio Deviam todos comprar o jogo E também E fitar uma review Depois da compra do jogo Eles tinham de apresentar o recibo Da compra do jogo Claro E para serem reavulsados Numa Um dia assim Claro As pessoas a sentirem A pressão De perderem O seu trabalho Claro Toda a gente Fez a review E a Steam Decidiu que isso é incorreto E em vez de eliminar Só aquele jogo Decidiu eliminar Todo o portfólio Da empresa Do seu plataforma Provavelmente Tornando a empresa Não viável A próxima notícia Pessoal É que No jogo Code Vein Os jogadores Podem pedir ajuda A Bandai Revolou novos detalhes Sobre Code Vein Incluindo uma Funcionabilidade Que permite Efetuar um pedido De socorro E receber ajuda Durante uma missão Basicamente É basicamente Do Dark Souls Mas ao contrário Em vez de irem Atrás de vocês Vamos ajudar A única Requisito que pedem É que o jogador Que vos ajudar Precisa ter a missão A missão Terminada Penso que é Mais que Razoável A próxima notícia É que o Safe Tips Terá microtransactions Mas não Lootbox Segundo o portão Executivo As pessoas Adoram E provavelmente Estão dispostas A pagar Um certo Dinheirinho Por esses Lootbox Por esse Pelo seu jogo Pelo seu hobby Contudo Tanto ele Como a equipa Garantem que As técnicas Tras ações Não irão Afetar A progressão Ou o poder Do jogo Do jogador Dentro do jogo E que A pessoa Que decidir Investir No seu Jogo Favorito Irá Receber Exatamente O que Pagou Eu gosto Bastante Desta Desta Filosofia Do Seed of Thieves Porque temos De nos afastar Da lootbox Do sistema Aleatório De adquirir De material Porque Não é o caminho Que a Indúrgica Que nós todos Adoramos Deve seguir E eu espero Muito bem Que seja Possível Fugir Disto A última notícia Que esta semana Foi pequena É que o Gurvenador Dos Estados Unidos Culpa os videojogos Pelo ataque Da Flórida Para quem não sabe Houve um Massacre Outro tiroteio Infelizmente Dos Estados Unidos Em que O O jovem Nicholas Cross Decidiu Abrir fogo Numa Escola Matando Uma Um bom grupo De pessoas E O estado Que levou Ao governador Do Kentucky Chamado Matt Pavan A alegar Que o videojogo Sem arrasar Mas não todos Só aqueles Que se encontram Classificados Para adultos E são crianças Que jogam Call of Duty É um que me vem Logo à cabeça Ainda vai mais longe Classificando estes jogos Como um lixo Com a pornografia Justificar Justificando que Desse Desse Simbilizam A pessoa Quanto ao valor De uma vida humana E à dignidade Do ser humano Mas não se preocupem Este senhor Também não deixou A indústria Da música Dos filmes E das séries Fora Criticando Também A sua culpa Nesta situação toda Isto não é novo Pessoal Desde que sou muito jovem Ando a ouvir Estes ataques À indústria É verdade Que há certos jogos Estão Bem classificados Como maiores 16 Maiores 18 E também é verdade Que há crianças Que joguem estes jogos Mais do que O público-calvo Que este jogo está atrás Esse problema É dos pais Na minha opinião São os pais Que lhes compram o jogo São os pais Que têm que controlar O que eles jogam Eu jamais deixaria O meu filho Jogar um Quake Ou jogar um Doom Mas isso sou eu Bem pessoal Infelizmente São estas as notícias Desta semana Para a semana O senhor Canon Ice estará de volta Eu provavelmente Estarei com ele Estaremos a dupla de volta Outra vez Para nos mostrar Mais notícias da semana Relevantes Desculpa esta semana Ser um bocadinho rápida Mas eu estou cheio De responsabilidades Do meu lado E o senhor Canon Ice Teve um Um grande percalço Na máquina dele Mas para a semana Estaremos todos aqui Mais uma vez Para vos dar as notícias Portem-se bem